Para de ir, foi, todo mundo sabe que foi, entendeu? Não precisa estar. Bubu, perguntaram aqui, por que você começou a gravar o Raí? Onde foi que você viu que o... Desculpa, Verinha. Onde foi que você viu esse insight de dizer assim, rapaz, o Raí é bom pra mim gravar? Eu vou levar ele pra esse mundo digital? O Raí é no dia 27 de novembro de 2020. Mentira, que tu sabe a data. É, eu fiz um convite pra ele pra ser meu assessor. Eu queria que ele trabalhasse comigo. Só que o Raí, né, por trás de tudo isso, o Raí, ele sempre viveu isso fora das câmaras, sabe? Ele é muito família, então assim, ele tem uma família enorme, então ele brincava desse mesmo jeito. Só que não era no celular, era isso, ele vivia isso. Então, eu conheci o Raí e também senti o que ele queria. Qual era o propósito de verdade dele. E ele é engraçado, né? Então, assim, eu via... E também eu apareci na vida do Raí porque eu precisava resgatar esse menino que ficou pra trás lá, sabe? Então, eu senti, né? Eu senti no meu dever, eu disse, não, eu preciso resgatar o cara que ele é. Porque o Raí é um cara que tem um coração... Quem conhece o Raí sabe que ele tem um coração incrível, de verdade. E aí eu peguei, depois cheguei pra ele, foi a hora que ele começou a dar uma gravada, eu mostrando ele, fazendo umas viagens, aí eu mostrava ele. E aí comecei a gravar ele numa resenha num carro e outra coisa, então foi surgindo e tem uma palavra que ele fala que eu acho que é muito engraçado, né? E depois que eu vim saber que era a mãe dele que falava, que eu presenciei... O Cufio do Cranco, aí pronto, foi isso que o pessoal... Ah! Ficava puto, né? Pegou, mano. Pegou aí, a galera pegada de ar, a galera que pendendo comentava como uma posta, então... Depois eu cheguei pra ele, batia um papo, né? Como duas pessoas adultas, eu disse... Você precisa decidir o que é que você quer, quer ser o assessor, quer gravar... Eu lembro que você tinha me falado sobre isso, Ravili, você sempre falou comigo sobre isso, eu lembro. Aí eu disse, né? Eu disse, então, você precisa agora dizer a mim. E ele disse, não, mas fulano consegue fazer as duas coisas juntas, eu posso conseguir também. Eu disse, não, mas não consegue, porque eu mesmo, eu tentei ser o próprio meu assessor no começo, e eu não conseguia, porque ou eu gravava, ou eu respondia às pessoas que estavam querendo me contratar. E aí foi que a gente conversou, bateu um papo, e eu disse a ele, ele disse, ó... Eu disse, não, não, não ligue, não ligue pras pessoas que vão falar, mas assim, eu vou ser sempre seu amigo, eu vou estar com você, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe apoiar, né? Então, conte comigo, não tenha medo, né? Aí foi que eu tinha comprado o celular, pedi novamente o celular, mas a amizade continua, ele é um cara muito bom de se gravar, as pessoas gostam também. Graças a Deus eu gravo com todo mundo, e todo mundo gosta, porque é uma resenha, sabe? Eu dou muito certo com as pessoas que eu vou gravar. Eu já falei, repito, você tem esse dom, e não só o dom, mas o esforço de transformar o que não é pra ser. Você vai comprar roupa, você vai comprar peruca, você vai num negócio de bujão. Mano, o cara sai pra gravar no negócio de bujão, ele tá com vontade, não é não? Não, mas é isso, né? Tem que partir da gente, né? A gente tem que querer. Uma vez eu lembro que a gente foi comprar, e eu... A Vila, vamos fazer isso comigo e tal, você diz, velho, eu gasto também tanta coisa assim quando eu vou gravar, velho. Mas, velho, Deus vai me recompensar, Deus vai fazer isso. Já tá, velho. Opa, galera, tem uma oportunidade pra você ganhar dinheiro com o robôzinho da Betzord. Como é isso? Não precisa saber de esporte, não precisa... Mano, só fazer o curso, entrar no grupo VIP, que lá vai passar todos os detalhes pra você. Quer saber mais? Linha na descrição e aproveite, que as vagas são limitadas. E o Betzord, que é o robôzinho, ó, fica 24 horas trabalhando pra você. Você lá em sua casa, jogando, fazendo o que for, e o robôzinho trabalhando pra você. Então aproveite, hein? Todo mundo tá fazendo. Não fica de fora, que vai acabar as vagas. Linha na descrição, corre lá. Linha na descrição, corre lá.